Pensaram que foi terremoto que fez sacudir o Brasil? DJ, Patrick Silva, Lumenau Santa Catarina Senta, senta, senta aqui, só descontrair Senta, senta aqui, só descontrair Senta, senta aqui, só descontrair Me chama de papai, me chama de chefinho Me chama de papai, me chama de chefinho Vinha, vinha O dia que eu sofri, com dor de cabeça Só se pôr na debaixo de tempo comer você Trai o dia que eu sofri, com dor de cabeça Só se pôr na debaixo de tempo comer você Trai o dia que eu sofri, com dor de cabeça Só se pôr na debaixo de tempo comer você DJ, Patrick Silva, os fracos criticam Os fortes andam com a gente O dia que eu sofri, com dor de cabeça Só se pôr na debaixo de tempo comer você Trai o dia que eu sofri, com dor de cabeça Só se pôr na debaixo de tempo comer você Trai o dia que eu sofri, com dor de cabeça Tá só se comer debaixo, de tanto comer você tá De tanto comer você tá É isso aí Faz tudo por mim, que eu faço tudo por você Vamos nesse clima até o dia amanhecer Ficar foi diferente, sempre foi eu e você Só eu que vou te amar, só eu que vou te comer Tu é minha mina de fé e nós é o casa rolê É mais uma pra ele escutar, é mais uma pra ele escutar Legend, Patrick Silva, Blumenau Santa Catarina E só eu que vou te amar, só eu que vou te comer Tu é minha mina de fé e nós é o casa rolê Só eu que vou te amar, só eu que vou te comer Tu é minha mina de fé e nós é o casa rolê Tô sempre enchendo teu copo, ao invés de encher o teu saco Tô sempre enchendo teu copo, ao invés de encher o teu saco Bola na, bola, bola, bola na, bola, bola na, bola na, bola na peca do macho Frota na peca do macho Nós joga dentro e ela se apaixona Cara de brava e é fogador Legend Patrick Silva Lumenau Santa Catarina Preta, na favela vem jogar sua rabeita Se eu for explicar essas ideias é muita treta Se eu dou condição, tá no meu panujão Preta, na favela vem jogar sua rabeita Se eu for explicar essas ideias é muita treta Se eu dou condição, tá no meu panujão Ah, porque quando eu vejo um homem bem sucedido Quero, comprei um presente pra você Sério amor, meu Deus do céu Trouxe uma aliança Ei, mas seu nome é Diego? Tá escrito outro nome nesse anel É que meus trancos berrou, agora eu sou o Manuel Manuel, 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 Manuel P.J. Patrick Silva Lumenau Santa Catarina Fico o dia inteiro falando Da minha vida Criticando As minhas com Você não, não tá me ajudando Só se complica Fala de fulano Tô ciclando mais ainda Tchau, 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 tchau Da, 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 doi, 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 bye, bye